Tropical e o seu astral. Ares. Bom dia, Ares. Pessoas que você nem conhece ou conhece muito pouco, podem te ajudar a implementar e até desenvolver novas ideias. Faça parcerias. Seu número pra hoje é o 59 e a melhor cor pra você é a azul. Touro. Olá, Touro. Bom dia. Não gaste além da conta. Você pode não conseguir pagar suas despesas se continuar gastando como se não houvesse amanhã. Controle-se e economize. Seu número pra hoje é o 1 e a melhor cor pra você hoje é a dourada. Gêmeos. Olá, gêmeos. Seja mais paciente com você e com todos os colegas. Apontar os defeitos dos outros, além de não ajudar, ainda te deixa com uma imagem que não vai te favorecer. Seu número pra hoje é o 97 e a melhor cor pra você usar é a bege. Câncer. Bom dia, câncer. Você tende a ter um dia complicado porque está mentalmente cansado. Seu corpo quer fazer mais, mas a sua mente quer e precisa de descanso. Busque um jeitinho de dar uma diminuída nos pensamentos. Seu número pra hoje é o 34 e a melhor cor pra usar é a amarela. Leão. Bom dia, Leão. Hoje você deve estar com pouca paciência pra assuntos amorosos, mas é um daqueles dias que por mais que você queira ficar sozinho, parece que o mundo não quer te deixar em paz. Seu número pra hoje é o 49 e a melhor cor pra você é a cinza. Virgem. Bom dia, virgem. Uma saudade da família ou de amigos que estão longe pode bater e te deixar um pouquinho fraco ou vulnerável. Aproveite as tecnologias e chama todo mundo que você quiser por vídeo pra matar as saudades e se sentir melhor. Seu número pra hoje é o 40 e a melhor cor pra usar é a branca. Libra. Foque menos nas preocupações pra ficar pronto pras soluções, Libra. É um momento que tá todo mundo acumulando problemas, mas se a gente olhar muito pra eles, as soluções ficam mais longe. Seu número pra hoje é o 26 e a melhor cor pra você hoje é a lilás. Escorpião. Bom dia, escorpião. Atenção hoje pros excessos. É preciso buscar o controle e o equilíbrio em tudo na vida, principalmente naquilo que você come e bebe. Tente ficar atento pra não cometer exageros, tá? Seu número pra hoje é o 23 e a melhor cor pra usar é a preta. Sargitário. Bom dia, Sargitário. A melhor maneira de ser eficiente hoje é canalizando a sua energia. Focalize naquilo que é mais importante e não desvie sua atenção por nada. Seu número pra hoje é o 62 e a melhor cor pra usar é a rosa. Capricórnio. Bom dia, Capricórnio. O seu parceiro pode estar esperando uma atitude sua. A sua situação emocional é muito favorável pra que vocês tenham momentos excelentes. Mas é preciso que pense em conjunto com a pessoa amada e não sozinho. Seu número pra hoje é o 33 e a melhor cor pra usar é a verde. Aquário. Bom dia, Aquário. É hora de expressar e seguir suas ideias com confiança. Aproveite as energias do céu e ponha em prática tudo aquilo que você vem esperando no momento certo pra fazer. Seu número pra hoje é o 25 e a melhor cor pra usar é a vermelha. Peixes. Bom dia, Peixes. Uma onda de alegria pode te invadir e é hora de aproveitar o impulso pra subir. Claro que a gente pode se dar algum tempo sempre pra respirar, mas é preciso ir com a maré assim que ela subir. Seu número pra hoje é o 70 e a melhor cor pra você usar é a marrom. Tropical e o seu astral.